Salto muito importante, é o dizentésimo salto desse rapazinho aqui ó, eu sinto muito orgulho desse cara, esse cara é tampa, primeiro lançamento dele também É, esse lançamento é com moral, ele vai dar só preço bem na celebração para a Ivane e para a Canina, tá pensando? Melhor que o PS, Lilirinho, que o PS vai errar para a suspensa, hein? Parabéns Maria, hoje é seu dia, parabéns pra você, festa da Santa querida, muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns Maria! Atenção, torre, torre O rapaz me deu esse quiz aqui Eu vou falar com quem Atenção, torre Atenção, torre Atenção, torre